Olá, internauta do Sistema Canção Nova de Comunicação, seja bem-vindo a essa hora, a este momento onde nós nos colocamos na presença do Senhor, onde nós, diante da realidade que trazemos, do jeitinho como você está. É este lugar que o Senhor nos espera, espera para entrar em nossas vidas. É este momento que eu e você queremos estar na presença do Senhor. Nos dispomos a isso, para ouvi-lo, para mergulhar na sua misericórdia, para vivenciar a palavra de Deus, trazê-la para as nossas vidas e colocar em prática. A oração, o processo desse encontro com Deus, esse diálogo com Deus, precisa provocar isso em nós. Uma mudança de atitude, mudança de vida, gestos concretos daquilo que a gente escuta, cai no coração e a partir daí, a ação. Vamos rezar? Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Hoje o convite que eu te faço é um caminho de volta. É, não sei onde você se encontra, não sei a situação que você está, mas saiba, longe de Deus, da igreja, ou mesmo estando dentro dela, trabalhando, servindo a Deus. Nós podemos sofrer essa realidade de estarmos afastados do Senhor. Por isso, o convite de hoje, volta. Faz o caminho de volta. Faz o retorno. Volta para o lugar de onde você nunca deveria ter saído, da casa do Pai. Uma das passagens mais lindas, mais lindas, talvez porque eu tenha me afastado de verdade da casa de Deus, dos braços do Pai. Essa passagem toca profundamente o meu coração, a ponto de eu dizer que é uma das mais fortes, uma das mais belas. Parábola do Filho Pródigo. E eu a considero assim mesmo por conta de uma vida desregrada, de ter pedido as contas, de ter pedido a minha herança e cair nesse mundão achando que o que estava lá fora poderia saciar a sede da minha alma ou matar a minha fome. Ela está em Lucas capítulo 15, versículos de 11 até o 20, onde diz onde Jesus diz, o homem tinha dois filhos. O filho mais novo disse ao pai, pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. Ali, ele esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha esbanjado tudo que possuía, chegou uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para seu sítio cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse, quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer-lhe, pai, eu pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e foi tomado de compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu de beijos. O filho então lhe disse, pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado do teu filho. Mas o pai disse aos empregados, trazei de pressa a melhor túnica para vestir esse meu filho, colocar ele um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o para comermos e festejarmos. Pois este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. E que ela seja a palavra da sua salvação. Você que está longe, você que pediu a sua herança, você que está numa vida dessa desenfreada, louco, desesperado, em busca daquilo que você nem sabe. E busca no sexo desenfreado, na pornografia, no vício de ver, de atitude, coisas pornográficas, ou nessa sexualidade desenfreada, ou nessa busca de homens, de mulheres, de companheiros, de parceiros, parceiras. Até nem aplicativos, até na internet. Você se lança nessa busca, busca, busca para preencher o vazio. Eu tenho que te dizer. E a palavra disse e falou de fome por três vezes, para dizer que a fome que nós temos é de Deus. Só Deus pode matar a fome. E olha, talvez você esteja no fundo do poço, e bendito fundo de poço, bendita vida desregrada. Porque é ela que está te trazendo de volta para Deus. Nós somos como que um imã, sabe, quando é atraído pela força. É o Senhor que nos atrai. O meu pecado atrai a presença do Senhor para mim. O seu pecado está atraindo agora a misericórdia de Deus sobre você. Mas foi necessário esse fundo de poço. E se você tem alguém que você reza e pede a Deus por essa pessoa, e você quer ver a conversão dessa pessoa desesperadamente, calma. Ela precisa também passar por este momento de fome. Ela precisa sentir a falta de Deus. Ela precisa sentir na pele as consequências das escolhas dela. Meus irmãos, o que nós plantamos é o que nós vamos escolher. Esse jovem plantou a ganância, a falsa liberdade de achar que sendo livre e indo embora, ele poderia fazer o que ele quisesse. Não. A nossa liberdade está em fazer o que Deus quer, em estar na presença do Senhor. Eu peço por você agora, que se encontre aí, neste lugar, neste lugar de fome, de miséria, passando necessidade, como aquele jovem. Eu rezo por você que agora, por acaso, eu digo, não foi por acaso, foi o amor de Deus que te seduziu, que te atraiu até este programa, até este grupo de oração. Eu peço por você, que enfiado, lambuzado, na droga, na lama, se alimentando de sujeira, de lavagem de porco, vivendo essa vida suja, vivendo essa vida longe de Deus. Estou pedindo por você agora, que o amor de Deus te envolva. É o amor de Deus que chega até o seu coração agora. A sua vida, a sua alma, toca você agora, dizendo, volta, volta pra casa do Pai. Esse lugar é seu. Seja você o filho mais novo, o filho mais velho, o filho do meio, o oitavo, o primeiro, o terceiro, o quinto. Você é filho. E este lugar, na casa de Deus, ninguém, ninguém vai preencher. É seu. É tudo seu. Volta. Mas volta depressa. E pra isso é apenas uma decisão. Você tá nesse momento de fome? Você não sabe mais o que fazer? Está nessa busca desregrada, desenfreada pela droga, achando que a droga, a bebida, vai satisfazer? Ou vai curar essa dor que você está sentindo? Não vai. Quem vai curar agora? Quem vai preencher? Quem vai saciar a sede da sua alma? Quem vai te acalmar? Não é a droga. Não é este seu namoro desregrado. Não é uma transa. É Deus. Então ao invés de você agora, você que já estava decidido a preencher tudo isso, com aquilo que você tá de costume, já acostumou, acostumou a sua vida a preencher os seus vazios com todas essas coisas, faça uma experiência nova. Reze agora, dizendo que você está voltando. que você precisa de Deus, que você tem sede de Deus, como diz o salmista, a minha alma tem sede de Deus. E deseja por ti, ó meu Deus. Volta. Vem depressa. Estava com saudade de ti, estava com saudade de ti. Reconheça. Eu me afastei e não te procurei quando eu mais precisava. Eu me afastei e não te procurei quando eu mais precisava. Mas eu voltei, pois eu sei que aqui é o meu lugar. Mas eu voltei, pois eu sei que aqui é o meu lugar. Mas eu voltei, pois eu sei que aqui é o meu lugar. Na casa de Deus, na igreja, volta pra Deus. Mas eu voltei, pois eu sei que sem ti não posso ficar. Recebe a minha adoração. Recebe a minha adoração. Recebe o meu coração. Recebe o meu coração. É o meu coração. É o meu coração. É o meu coração. sagrado, o mais valioso que eu posso te dar. Ofereça a Deus O seu sagrado e o seu valioso Veja que o pai Não perguntou onde ele estava Quais os caminhos que ele andou Não perguntou o que ele tinha feito Onde você gastou a herança que eu te dei Obrigou Ou não O pai O acolheu Com abraço E muitos beijos Com uma festa Põe sandália nos pés E anel no dedo Seja bem-vindo Seja muito bem-vindo É o Deus Deus pai Que te acolhe Que te abraça E te ama Volta pra igreja Busca um grupo de oração Busca um grupo de jovens Grupo de casais Tudo isso é a casa de Deus que te espera e te aguarda Nós estivemos reunidos em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Gostou do vídeo que acabou de assistir? Então curta, comente e compartilhe Inscreva-se no nosso canal E assista os outros vídeos que estão passando aqui ao lado Videboatёт Amém 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 Legenda Adriana Zanotto